Não é muito perto do hotel, mas também vale a pena visitar Flore da Mall Uns 20 minutos do hotel, várias lojas, ponto de referência aí para compras, passeio, vários lugares de estacionamento Pra conseguir lugar bom, tem que ir cedo, né? Então, vou mostrar um pouco lá dentro também Aqui é a Macy's, uma das lojas âncoras do shopping Vários artigos, roupa, cosméticos, relógio, vende tudo Por favor, qual é o nome dessa loja? Macy's Obrigada Essa é a Macy's Eu vou ficar aqui esperando as madeiras Depois vai pegar coisa pra comer Se pegar coisa pra comer e depois pôr pela mesa, vai ficar com a medicina Aqui no shopping não tem muito lugar pra sentar, mas até tem alguns escondidos E sinal Wi-Fi só em frente a Microsoft ou a Apple Store que fica ali do lado Ou dentro da loja também, né? Acho que na Macy's tem sinal Wi-Fi também Mas no shopping inteiro não tem não Tem que ir nos lugares que tem Tchau 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 Tchau